Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês Damash reagindo ao incrível e absurdo poder de Hades, Chumatsu. Então espero que vocês curtem esse vídeo, ele tem 15 minutos aí para vocês curtirem e aproveitarem. Então sem demora, vamos para o Rect. Quando pensamos em deuses que impõem respeito e não tem uma aparência medonha como Zeus, são poucos que mostram tanto respeito como Hades, o deus do submundo. Para vocês terem uma ideia, Hades é um deus tão poderoso e tão focado no seu trabalho, que ele é conhecido como Kamigá Motomo Shinraesurukami, ou o deus em que todos os outros deuses mais confiam, sem contar que ele tem um swag absurdo. Então hoje vamos analisar a fundo todas as habilidades do imperador do submundo, Hades. Hades parece ser um indivíduo muito sofisticado e quieto, ao mesmo tempo em que é um deus muito respeitado e temido entre o panteão grego, visto que até mesmo Ares imediatamente cede seu assento para ele em sua ordem, e até mesmo todos os deuses ficaram atentos quando ele estava entrando na arena. Mas apesar dessa aparência extremamente swag, acima de tudo, Hades parece amar todos os seus irmãos mais novos e acredita firmemente que é seu dever como irmão mais velho zelar pela saúde e integridade de seus irmãos. Hades também acredita que é seu dever como o mais velho vingar seus irmãos caso eles morram em batalha. E esse foi o principal motivo por ele ter vindo de Helheim para Valhalla para participar da sétima rodada do Ragnarok e vingar Poseidon, que morreu na terceira rodada. Hades é um cara tão humilde que apesar de ser o rei de um reino inteiro, ele acreditava que Poseidon era o deus mais digno de ter o título de deus. Embora a morte de Poseidon tenha sido a motivação para ele participar do torneio Ragnarok, ele não deixou a raiva e o ódio o cegarem. Ao invés disso, ele permaneceu perfeitamente equilibrado e manteve a compostura desde o início de sua partida. Na verdade, a única vez que ele perdeu o controle de si mesmo foi ao descobrir que seu oponente, Qin Shi Huang, compartilhava uma visão semelhante sobre a realeza à do falecido Poseidon, ao qual a resposta de Hades foi explodir em gargalhadas com a ironia devido à semelhança dos dois. Hades também é um cara bem honroso e passou a respeitar genuinamente as habilidades de Qin Shi Huang, que até mesmo tinha uma maldição que estava atormentando a sua vida. Então, em geral, podemos ver que Hades é bem nobre, mas suas habilidades, apesar de também serem nobres, são extremamente letais. Por Hades ser o governante de Helheim e um dos muitos possíveis participantes da titanomarquia e também um participante certo do Ragnarok, ele é incrivelmente poderoso. E como seu irmão mais novo Poseidon, ele é um deus temido e perigoso por si só. Tanto que até mesmo outros deuses temiam invocar sua ira. Durante a gigantomaquia, Hades derrotou sozinho um exército de titãs, simplesmente aqueles que governavam o universo antes dos doze deuses do Olimpo tirarem o trono deles com a liderança de Zeus. E também esse evento começou porque o resultado do torneio da titanomarquia, que foi a luta entre os deuses e os titãs, os gigantes não gostaram do resultado. Onde Zeus derrotou seu pai Cronos, então Gaia iniciou uma guerra contra o reino grego e liderou sua prole, os gigantes. Porém, nos momentos finais da gigantomaquia, Zeus liderou os deuses gregos contra os gigantes e venceu. O que aconteceu com Gaia é desconhecido. Ao mesmo tempo em que Zeus liderou os deuses gregos na batalha, os titãs saíram do Tártaro e começaram a avançar para Valhalla de Helheim para ajudar os seus aliados. Mas então, Hades com todo o seu swag, simplesmente apareceu e aniquilou todos eles sozinho. Um exército inteiro de titãs, aniquilado por Hades. Hades, por ser um deus que pode ser dito como primordial, é incapaz de morrer de velhice, sendo ele mais velho que o Big Bang, o que concede a ele mais de 13.8 bilhões de anos. Sua fisiologia divina torna ele incapaz de ser ferido por armas mortais. Porém, os deuses podem ser machucados por seres humanos com técnicas absurdas, como por exemplo, Ares, que foi machucado por Qin Shi Huang, e suas técnicas baseadas em Qi. As habilidades especiais de Hades como um deus vêm primeiramente de sua manipulação da matéria. E ele demonstrou isso ao fundir o seu bidente e o restante do tridente de Poseidon em um, criando uma arma ainda mais poderosa que a sua. E também há o seu sangue, conhecido como o Icor de Pluto, que é uma substância de veras especial. Qualquer arma divina sob a qual seu sangue derramar abrigará a própria força vital de Hades, tornando a arma mais poderosa no processo. Na luta contra Qin Shi e Huang, seu bidente foi transformado em uma arma ainda mais poderosa. Isso que ela anteriormente tinha sido fundida com o tridente de Poseidon. E essa nova criação se chamou Icor Desmos. No entanto, ela tem duas grandes fraquezas. Uma delas é que essa habilidade drena lentamente a força vital de Hades e pode resultar em sua morte se usada em excesso. E a segunda é que quando Hades usou essa habilidade, Qin Shi Huang percebeu que o Ki de Hades começou a fluir através de seu bidente, o que acabou levando à sua queda devido às habilidades especiais do Imperador da China. Mas tirando isso, Hades demonstrou imensa força de vontade. Ele é considerado o deus mais confiável do céu, sempre colocando o bem-estar de seus irmãos acima de sua própria segurança. Ele nunca mostrou nenhum sinal de medo, nem mesmo quando enfrentou sozinho um exército inteiro de titãs. Ele também é um indivíduo extremamente inteligente. Durante sua luta com o Imperador Qin Shi Huang, Hades foi capaz de perceber rapidamente como as habilidades do Imperador de interromper o fluxo de Ki funcionavam. E também conseguiu criar um contra-ataque para essa habilidade, cobrindo-se com seu próprio sangue para poder ver seu ataque. Hades também demonstrou possuir um grande conhecimento em relação às artes marciais, como mostrado quando ele prevê o próximo movimento de Buda contra Rajun, provando que Zeus, Hermes e Ares estavam errados. Hades tem mais de um milênio de experiência e disse ter lutado em inúmeras batalhas. E ele impunha seu bidente com um grau divino de habilidade e proficiência, sendo capaz de desferir inúmeros golpes em um piscar de olhos. E pode desferir golpes poderosos incessantemente com precisão divina. De acordo com Ares, Hades possui controle total sobre seu bidente. Embora Hades não pareça ser tão rápido quanto seus irmãos, ele ainda assim em combate seria mais rápido que a luz. Se vocês notarem, até mesmo Ares e os outros estavam acompanhando Zeus, socando em um tempo de um centésimo de um milionésimo. Isso é 0.701. Vamos dizer que Zeus atacou Adão em uma distância de 4 metros. E fazendo uma simples equação de velocidade, chegamos a 400 milhões de metros por segundo, ou 1.33 vezes a velocidade da luz. E Hades definitivamente escala junto disso, visto que esses golpes não foram nem de longe os golpes mais fortes de Zeus. E ele ainda estava ficando mais e mais rápido a cada soco. Então, na minha opinião, é muito lógico dizer que os deuses são no mínimo mais rápidos que a luz. Mas mesmo Hades não sendo um velocista em combate como Zeus, ele compensa isso sendo capaz de desencadear uma enxurrada de vários golpes pesados com seu bidente, que são tão fortes, que está meio que implícito na obra, que se Qin Shi Huang tivesse sido acertado de forma certeira, ele teria morrido instantaneamente. Os golpes de seu bidente são tão poderosos, que até mesmo o vento criado por esses ataques podem cortar o oponente. E é assim que ele tira o primeiro sangue contra o imperador chinês. Hades, inclusive, demonstrou velocidade de movimento e tempo de reação insondáveis. Quando o Tortoise Ripple, de Qin Shi Huang, tocou o sangue em cima de sua pele, Hades conseguiu se mover e deslocou o ponto crucial de seu ki, antes que o ataque pudesse atravessar o sangue completamente. Suas técnicas com o bidente são tão rápidas que podem até criar pós-imagens. E isso é até mesmo para seres rápidos como Qin Shi Huang. Inclusive, além de Hades ser dito diretamente de ser mais forte que o imperador, ele também é mais rápido que ele. E sabemos que Qin é um dos humanos mais poderosos e rápidos até então. E se tratando de resistência, Hades não é nada menos que um deus. Em sua luta com Qin Shi Huang, Hades recebeu muitos de seus próprios golpes voltados para ele. Uma grande parte da pele do seu braço esquerdo foi arrancada e seu lado foi arrancado. Mas ele permaneceu imperturbável. A imensa tolerância à dor e resistência à perda de sangue de Hades foi demonstrada quando ele continuou a lutar com o peito aberto por si mesmo e perdendo muito sangue para alimentar seu bidente. O bidente continuou vazando seu sangue durante a luta, mas Hades parecia estar perfeitamente bem com isso. E só foi derrubado depois que o ataque final do imperador perfurou seu coração. Hades inclusive utilizou algumas técnicas incríveis durante a luta contra o imperador. A primeira se chama Persephone Calichoron. Hades pula no ar e golpeia seu oponente com o bidente. A força é tão forte que pode ser transportada pelo chão e os ventos criados a partir desse jab também podem ser usados como forma de ataque para ferir seu oponente. Com a técnica Persephone Hoa, Hades ataca seu oponente e empurra seu bidente em um movimento direto, criando uma espiral de vento extremamente forte ao seu redor. Com Persephone Titan, Hades agarra seu bidente pela arma de haste perto da ponta da lança e o levanta acima de sua própria cabeça. A partir dessa postura incomum, Hades desfere um poderoso golpe para baixo enquanto move sua pegada junto na arma de haste até o final. Ele pode aplicar mais pressão segurando o bidente com as duas mãos. A força desse ataque foi capaz de dominar a mão celestial de defesa de Qin Shi Huang e esmagá-lo no chão. Então, poderosa ela é. A técnica Cornucópia faz com que Hades balance seu bidente para baixo em seu oponente enquanto planta firmemente os pés no chão. Enquanto seu oponente bloqueia seu bidente, Hades endireita a perna esquerda, levanta o joelho direito e se inclina para trás, fazendo com que ele dê uma ajoelhada no rosto do inimigo. E sua habilidade mais insana, após ele ter banhado sua arma com o Ikor, se chama Ikor Eos, onde Hades empurra Desmos para frente enquanto ataca seu oponente ao mesmo tempo. A força do ataque foi tão forte que foi capaz de romper os espaldares todo poderosos de Qin Shi Huang com facilidade e ferir gravemente seu ombro esquerdo. E sinceramente, com toda a honestidade, meus amigos. Na minha opinião, se não fossem as habilidades baseadas em Ki de Qin Shi Huang, é muito provável que Hades teria vencido ele facilmente. Mas como as habilidades e versatilidade do imperador eram tão grandes, ele pôde deitar um dos deuses mais fortes do panteão grego. Mas isso é história para outro vídeo. E isso não tira o mérito de Hades também, pois ele enfrentou um humano que estava sendo amplificado por uma Volund extremamente forte. Hades é um deus extremamente poderoso, que foi o maior inimigo que o imperador Qin já teve. E se ele não tivesse sido um literal counter às habilidades de Hades, ele teria vencido facilmente o imperador. Hades é deveras absurdo. Não acham? Jota Vieira e Muka, obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.